E aí rapaziada, boa boa meus parceiros, sabadão naquele naipe, também ensina pra mais um vídeozão, certo? Aqui a gente já tá nas pistas, de manhãzinha rapaziada, tô indo lá no Rodo Aulas, demorou? Já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, e é isso meus parceiros, eu saquei a mob de manobras, hein, sabadão tá saindo vida real, o que que tá acontecendo? Resolvi gravar pra vocês aí, tava acompanhando meus parceiros que hoje o dia promete, certo? As boas, ó, calma rapaziada, pé na alça, tá ligada né, vai representar a motoca, Vamos lá meus parceiros, tô indo lá pro Rodo Aulas, dar uns grauzinho, Então vamos de marcha, hein, Chegar nessa parte aqui não tem jeito né, mano, tem que ter carro e tem que ter trânsito, Ainda bem que nós tá de motinha, rápido nós chegar lá, ó, toma, Fizinho que o pai é liso ali né rapaziada, quebrãozão na viatura, Hoje é dia de deixar a mob montadinha na chapa meus parceiros, Essa motinha tava abandonada lá na garagem, mano, Ah não, vou gravar um videozão com a motinha, Ó, aqui tem que subir em pé, mano, Se eu não subir em pé a motoca ela fica empinando, tá ligado? Ai, ai, ai ó, tá vendo? A frente dela sai muito fácil meus parceiros, Então tem que tomar mal cuidado, Senão é chão na certa rapaziada, Papo reto, chão na certa, Rapidão nós já tá aqui no rodograu, Rapidinho, Também só vamos mandar só uns grauzinhos só rapaziada, Vou sair fora, Vou pegar a startinha, Acho que eu vou levar pra trocar as rodas dela, hein mano, Deu negócio lá, Entendeu? Lembro que eu tinha falado pra vocês que ia trocar as rodas da minha start, Então, Vê se eu pego a moto ainda hoje pra ir lá levar pra trocar as rodas, Vou tentar fazer tudo hoje, Vê se vai dar certo, Aí, Eu tô falando, Mano, É que você quase cai, Mano, Vira aqui, Ó, E rapaziada, Passando pra agradecer também, Mano, Somos 290 mil inscritos, Tá quase em 304, Tá chegando, Molecotes, Só tem que agradecer a todos vocês, E é isso, Vambora, Fih, Rumo a 300 mil, Pra comemorar, Fih, Chama, Botar a MOBI na chapa, Pé na alça, Tá ligado, Né, Rapaziada, Tá ligado, De novo, Será que nós conseguimos mandar um quebrãozão, Ou aquele que a gente gosta de mandar, Toma, Aí, Que essa MOBI aqui, Eu quase quebro o quadro dela, Fih, Se eu ficar mandando uns desses, Toma, Pra finalizar, Você está ligado, Pé na alça, Pé na alça, Vou pegar voltando aqui, Epa, Segura, Vamos lá, Vamos lá, Ah, Moleque, Melodia e grau, Você está ligado, Né, Aqui o procedimento é um só, Né, Meus parceiros, De novo, De novo, Rapaziada, Vamos lá, Toma, Ai, Eita, Segura, Eita, Ai, Nossa senhora, Vase, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ó, Pé na alça, Voltou, Pra finalizar, Hein, Rapaziada, Vamos lá, Vou ficar mandando uns graus aqui, Mas não vou filmar, Não, Ver se eu pegar as manhas dela, Vamos lá, De novo, Agora pra direita, Hein, Eita, Lasqueira, Esse aqui é o famoso entorta quadro, Ó, É na alça, Voltou, Eita, Lasqueira, Vambora, Meus parceiros, Rapaziada, Já volto com vocês, Hein, Vamos lá, Rapaziada, Agora a parada é o seguinte, Já saí ali do rodoaulas, Já é umas meio de pouco, Vou lá buscar minha start, Pra fazer aquela correria que eu falei pra vocês, Vamos lá buscar a start tona de manobras, Ainda bem que a moto tá aqui na minha casa de baixo, Rapidão, Vou lá buscar, Só melodia, Molecote, Aí, Mobzinha nós colocou na chapa hoje, Pra viver, Será que os meninos é maluco? Rapaziada, Já volto com vocês aí, Certo? Chegar ali em casa ali, Eu vou trocar de moto, Mas já dá continuidade no videozão, Vambora, Receba seu doce bibelos, Vamos lá buscar nosso start novamente, Vamos ali na casa do moleque ali, Já vou trocar as rodas dessa moto, Deixar daquele jeitão, Vou ter que passar para o sistema freadisco novamente, Ainda bem que já tá tudo canetado ali, Vou fazer o gato aqui mesmo, A viatura vem atrás de mim, Se eles virem, Chave, né meus parceiros? Rapaziada, É isso mesmo, Videozão de sábado para vocês aí, Só um giro louco mesmo de popinha, Colocamos ela na chapa, Já se inscreve no canal aí, Fortalece nós, Ativa o sininho que é muito importante, E tamo junto rapaziada, Até a próxima, Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto